Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eita Marcos O Scar, mas duas morridas já, Scar? Não foi duas? É matar o Scar Fazer que nem o Ipulta fez ontem Cadê o outro? Fugiu? Covarde Nossa, pulou Largado, né, velho? Tá lagado, eu te acertei, eu nem vi te acertar Corre atrás, esqueci de cair Tá vendo que eu não meti? Caralho, Ipulta, cara, eu não morro Fui que me matasse, eu tô até lá atrás, o Scar me deu duas mordinhas Oh, Max, tá muito lagado Acabou, 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 acabou Quem morreu? Ipulta Ipulta, Ipulta, Ipulta Cara, tu me deu duas mordidas, Scar, tu é doido, né? Olha o cara lá com dois strikes É pra morder o Uta, pô Não, ele me deu duas mordidas, pô, eu tô até lá três Não, o cara meteu um Hex É, é, o que que eu li, cara? Ah, não, é o Cerato aqui, pô Ai, eu disse que tem o Cerato, rapaz Será que é uma corrida? Vou matar o Cerato É juro? Não, né? Não, é sub, pô E esse fuxa, sim, ele tem safe, né? Tem, pô, mata o Cerato, faz o que? Vou começar a morder, hein? Porra, pode matar E vamos pro Boco, realmente Tá fraco no Hagman Não, fala que eu tinha razão aí, pode falar aí Tinha razão, Scar, tinha razão O que usa o Hagman? Uma de casa aqui, pô Gruda nessa praga, pô Não, não, vamos brincar e jogar certinho, pô Dá uma mordida, deixa eu sangrar Cara, que tá com o YouTube dos caras, mano É, dá uma mordida Eu não sei o que tem que gravar Não, ó, ó, é aqui que joga, ó, ó Ó, habilidade aqui, ó, pega Não, força a Hagman, cara, força a Hagman aí Gente, isso, o Kill tá sem hack, ele vai morrer pro Cerato, ele não sabe jogar, deraia Não sei, né? Ajuda ele aí, velho Ó, eu tô indo, viu? Ficar em volta do Cerato, então, ficar olhando pro Cerato Mordi ele e não lembra Vou fazer ele correr, que nem uma desgraça Deixa eu deitar aqui Tô chegando aí, zerado de estamina, eu vou grudar nele Vamos no Trike, vamos caçar o Trike É, vamos caçar um Trike de carro, não pode É, porque o Trike jogou igual uma porta, né? Mas foi que não se encerrou Tô indo, tô indo Ele desligou, pô, pô, mas matou ele, puta, mas... Errou o Cerato Eu errei o Cerato? Morreu um pouco antes, pô, morreu um pouco antes Isso, mano Falei? Eu não avisei que o Skar morreu ali? Caraca, não levei nenhum O Skar deve ter se inspirado já com o jogo do FURIA, cara, não é possível, cara O cara me deu um zidado Ih, o Skar vai morrer Não levei nenhum, mano Tô indo, tô indo O Skar jogando é igual o zidado Ah, não pode beber água, né, mano? Não, pode não, pode não Não, não perde, né? Nossa, o leg, o leg, o leg, o leg, o leg Cuidado do FURIA, tá? Ai, morreu Não levei nenhuma do Cerato Não tem ninguém A gente não precisa comer alçada, pessoal Isso é uma grande vantagem Vamo comer e vamo... É, doce Calma aí que eu... Eu consegui pegar quase brilho É, dois, dois, puta Ficou até lá quatro, bicho Eu pergava um, porra Eu já tô bebendo Eu já enchi Enchi minha forma Comi um ouro Deve ter água logo aqui Eu vou deixar fora a metade mesmo Ai, tio, que susto, tio Não faz isso não, então Se demorar, é foda Não pode comer, não Ah, briga com o Herc Vai demorar, viu? Acho que eu vou morrer Não, e eu que tava na... Na árvore aqui escondida Aí do nada Eu ir pra outra Chega Só os cutos passam Em cima de mim Tem comida em algum lugar? Não Tem o Herc Tá quase pronta a comida Pera aí Tá meio mal passada ainda Mas... Ó, teu bot spawnou aqui No nosso lado aqui Tá, tu tá com fome Ou vi? Qualquer coisa... Não, enchi minha fome Matei um ouro Tô quarenta por cento O que tá jovem É só o que tá jovem E sube, pô Fica fora da briga, pô Eu tô, tô escondida Ou bem a vida Você consegue comer e tudo mais Quem tá jovem e sube Não aguenta ficar aqui não, pô É Ele tá do lado esquerdo Ou direito? Direito, direito, direito Direito, mete o arro do lado esquerdo Mas peraí, depende de qual direito Cê tá falando, né? Assim que cê falou Ele tá na esquerda Ele tá na esquerda Ele tá na esquerda Tem o ar em si, wey Cadê o Rex? Ele tá aqui na direita Do Leandro Tá comigo aqui Peguei É negativo, hein, o Leandro Tô olhando Tô vendo, não tô vendo a cauda Eu não tô vendo não Eu acho que ele tá do outro lado Eu vou tentar aqui então Tô sem insta... Não, a gente tá aqui desse lado Ele vai pra um lugar bem Filha da puta, viu? Cadê ele? Ele seguiu indo aqui naquela lateral ali Aqui? Ele subiu? Não, ele tá indo aqui na lateral Ah Eu não tô vendo não, mano Cheguei, cheguei Cheguei Ele não é full não, cara Eu acho, né? Olha onde ele se meteu, maldito É hit kill, ok? Pô, para a perna É, quebrou a perna É hit kill não Ô Leandro, esse mapa aqui vai tentar igual É o da primavera Bonito Eu achei bem legal Quebrou a perna de um dos nossos A gente matou um dos nossos Duas vezes já aconteceu isso Tu lembra, né? Quebrou uma vez a minha E uma vez a do Thor Tu já fez isso Uma vez, cara Não, a gente não tá discutindo a hit kill não A gente quebrou a perna e não matou, tá? Ah, tá Ah, tá Será que o... Ele tá full sim, eu acho Não, full ele tá Ele parece ser pequeno, ah, não Ele tá no block, né? Tá Vixe, a área de inglês Se eu for pra longe deitar eu tô errado? Não Dei rex Não Dei rex Dei rex É, o grupo de todos tem que ter uma distância de 10 Aí nós tem que pedir pro rex Nós tem que pegar o rex e medir, né? Pô, eu vou pedir pro rex com medir então Manda mensagem pra ele andar 10 rex aí pra não ver onde é que é Eu dou 12 carne, pô Daqui pra ali vão dar 8 rex Ali no Marcos vão dar os 12 Pronto Que lugarzinho bão, hein, rex Tu entrou, miséria Eu falei, cariote, ficam deixando ele vindo no posto, hein Começou? Fazer hora Esse cara morreu Esse cara morreu Esse cara morreu Morreu não Morreu? Morreu, morreu Morreu, morreu Como é que os cara sai da feira do rex, velho? Eu paro Com quem assistiu o jogo, galera, escar? Só que eu acho que sim, cara Que isso, velho? Não tem cabimento, não Não entendi, foi errado Pra mim não tava, o rex pra mim não tava de frente, cara Ele tava virando pra mim a cabeça de cabimento Juro por deus, cara Opa, opa aí, rex, corre mais Mas tu já foi muito útil, já está Já deu umas mordidinhas, tá bom Eu não mordei ele, cara Eu não mordei ele, não Tu não mordei o rex? O rex não tá sangrando, cara Como é que tu? Caramba, tá bugado Eu mordi, mas ele não... Nossa, que jogo lagado, mano Que jogo lagado, mano Que outro da mordei de graça, aqui Eu acabei de morrer aqui Não vale a pena grudar assim, não Caramba, meu Não é, mas é um lag, porra Ele tá lagado, mesmo Tá lagado Ele não cava de fim Não, não acertei nenhuma, mano O Scra não mordei o rex Eu mordi, mas ele não... Ah, chamou nós de malos, hein Ih, é horrível aí, que malos Caraca, eu vi um vídeo do Leon Que o cara tinha fome com o Brasil, mano Foi, foi Matamos ele, pelo menos É verdade A DMD... Eu tirei... Eu não botei o kick que o DMD no Vipe, velho Foi live, só que eu não tava gravando Corre, irmão Corre, irmão Corre Eu tô ganhando o c** também, filha da p** Vou parar um pouquinho de stamina e eu vou Caraca Desgraçado, que jogo de cor nesse jogo, deixa Ei, Bin Cadê tu, Bin? Tô chegando aí Não, nem vem... Tem que ficar na B, aí é o Bin É... Já entendi o Scar, pô, é, pra dar emoção Agora a gente tem que sentir... Não, não Não, não Emoção, não Deu, foi tristeza Olha a tristeza pra nos catar Não, agora ninguém mais pode morrer, pô Se morrer, acabou o inglês, pô Se acabar a estamina dele, tá melhor É isso mesmo, por isso mesmo Caraca, cara Daqui a pouco eu não interesse, cara Ninguém mordeu, aí, anoiteceu, ferrou, viu Eu anoitecei Não, eu vou jogar de susto, quando vou de cá não tem dinheiro É, já são quatro horas No jogo Ferrou, então Ele quer que eu... ah, não vou fazer isso, não Eu vou, relaxo Se eu morrer, eu vou... Meteu fake, Thorny, meteu fake Meteu fake, vou Nada, pô Que eu tenho a mesma skin que eu Saiu andando, saiu andando ainda, ó Saiu andando ainda, ó Frio, ó Frio, frio, tá? É, mas... mas vê o rastro mesmo que tu deixou Não, pô Eu volto lá de novo ainda Cara, eu pensei que o que tinha caído, cara Eu não acerto Eu não acerto Eu não acerto o mordido Não adianta aqui Tu sai andando e não mordeu o Rex, não adiantou de que? Mano, você ouviu? Tu tá dançando com o Rex? É uma dança, é? Ninguém morde o Rex? Morreu Morreu De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Vai morrer, Rick Hack não vale não, hein Agora acertou Eu acertei, acertei Eu não vou caçar o Rex Não, tu já morreu? Tá sem estamina Para, Leandro O Rex tá sem estamina Ele não tá mordendo por quê? Ele tá sem... Mano, eu acertei uma mordida só Ele tá mordendo? O Rex não tá mordendo pra mim? Pra mim também não Não tá mordendo não, só tá virando É que ele já matou quem ele queria já Eita porra Feio, veio, 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 veio Cara, essa praia teleportou pra mim, hein Cuidado E eu vim lagando Nossa, ele gastou bastante estamina agora Miau Tá brincando muito Nós acham que esse bicho não sabe bugar Aí que ele dá umas 12 blocos O Rex acertou, velho Obrigado, Marco Só tu que acertou Que eu não acertou nenhuma no bichinho Eu tô vendo pela live Tem um delay Vai, Torninho Morreu Morreu Eita porra, Torninho Sai fora Eu acertei dois, eu acho, cara Eu quero... Deixa eu ajeitar o som do meu jogo Eu deixei muito baixo O Malcon, ele não tá te vendo, eu acho, hein, cara Não, Malcon, vem não Malcon, vem não Fica só filmando Fica só filmando A conta de gente morta já acabou, Malcon É, morrer mais um aqui acaba, hein Se a gente puxar as carcaças, pode continuar? Não Não, que a carcaça é dele Peraí que eu vou pegar um lanjo aqui Tem que puxar ele Eita Ui, Matheus Morreu Nossa, que engraçado Ah, pra mim o Kill tá correndo ainda Tá correndo de dano Pra mim também, tô correndo O Kill tá correndo pra mim Olha o hack do Kill, velho, de novo Agora eu morri Aí tá vendo, tô pegando Obrigado O Kill morreu, cara Parabéns, Kill Ó, parabéns Nossa O Kill morreu e eu não morri, cara Me explica isso Tá bom, Stony Como assim? Ele sobreviveu a uma mordida do Rex? Tá bom, tá bom Não, não, é porque bugou O hack dele Mano Tá vendo, mano? Nossa, onde tu morreu, Kill? Tu veio parar aqui nas plantas, velho Pois é Cara, que louco Toasty Tchau Tchau